Zumbi O rei negro sorriu O homem negro chorou O rei negro partiu O homem negro ficou O rei negro era livre Ao ser poder bem quiser O homem negro humilhado Mas forte na sua fé Assim mais eu subi Guerreiro de terra Quilombo dos palmares Marcado, milhado, forçado A trabalhar 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 Não temeis Um bom combate, não Existência Determinação Morre um homem Sim, ainda é não Babilônia Uma nova versão Assim nasceu Zumbi Guerreiro de Jack Quilombo dos palmares Assim viveu Zumbi Guerreiro de Jack Quilombo dos palmares É, 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 é Hey, hey, yeah O rei negro sorriu, o homem negro chorou O rei negro partiu, o homem negro ficou O rei negro era livre, ao ser poder bem quiser O rei negro humilhando, mas forte na sua fé Assim vai ser o jumbi, guerreiro de Jack, quilombo dos palmares Assim viveu o jumbi, guerreiro de Jack, quilombo dos palmares Aqui viveu o jumbi, guerreiro de Jack, quilombo dos palmares Yeah, 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 yeah Whoa, whoa, whoa Yeah, 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 yeah É, 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 é... É, é, é...